O que eu tenho a ver com a vida do outro? Nada. Só se ela me pedir opinião. Mas a vida do outro pode me ajudar a pensar a mim. Este é um assunto ardiloso, pois explete sobre um comportamento que tem sido cada vez mais comunitário. É como se estivéssemos sendo condicionados a normalizar as escolhas que desencadeiam. A ostentação. Se vivêssemos num país em que as distâncias sociais não fossem tão aviso mais, talvez nem precisássemos falar sobre isso. Não. No Brasil há milhões de pessoas que sofrem de carências básicas, mas com um detalhe. Elas estão todas conectadas, vendo um mundo que elas não podem ter, através das redes sociais. Isso não é um julgamento, mesmo porque eu não me sinto no direito de julgar quem quer que seja. É apenas uma reflexão. A minha ostentação pode agravar ainda mais a sensação de desfavorecimento daqueles que me acompanham. A minha vida maravilhosa, repleta de coisas incríveis, pode aprofundar ainda mais o sofrimento daquelas pessoas que acordam às quatro da manhã, pegam três conduções para chegar ao trabalho, na faculdade. Depois, ao final da jornada do dia, repete o mesmo ritual, só chegando às suas casas por volta de um escado. Não, isso não é um julgamento, é apenas uma reflexão. A minha ostentação pode, sim, reforçar no outro. A sensação de que a sua vida não vale nada e que acabar com ela, talvez esteja a sua. É um impasse. Até que ponto é ético, possível, sensato, mostrar todos os benefícios que a vida me proporcionou. Preciso me privar de postar minhas conquistas, a viagem maravilhosa que faço, a casa que comprei, o carro. Mas aí eu me faço outra pergunta. Por que tenho tanta necessidade de mostrar o que vivo, ostentar o que tenho? Será que estou tentando preencher um vazio que me expõe tão pobre quanto aqueles que são afrontados pela minha necessidade de exibição? Será que estou tentando curar as minhas carências com um comportamento que reforça ainda mais o que me adoece? Recordo-me da sabedoria bíblica. Nem tudo o que posso me convém. Isso não é um julgamento. É apenas uma reflexão. Nem perca tempo com ela, se ela não fizer sentido para você.